Quem vê a Caroline passeando no parque com a amiga, nem imagina o que ela já passou na vida. Uma jovem cadeirante que sofreu desde a infância. Eu morava com a minha avó, a minha avó faleceu. Quando ela faleceu, eu fui morar com a minha mãe. Só que a minha mãe é usada de droga, então eu tive que denunciá-la. E eu parei num abrigo em Goiânia, só que Goiânia não tinha um abrigo específico. Então eu fui transferida para Anápolis. Ela tem uma doença rara e que não tem cura, a atrofia muscular espinhal, AMI. Por isso, ela não anda e depende de outras pessoas. Mas a doença e nem a história de vida sofrida foram impedimentos para ela não querer vencer na vida. Tanto que hoje, aos 23 anos, ela está no quinto período do curso de Direito, considerada uma aluna dedicada e querida. Carol tornou-se lá dentro do curso de Direito e da Universidade, uma garota, amiga de todo mundo e que todo mundo quer ajudar de alguma forma. Com papel e caneta nas mãos, a Carol escreve a história de vida de uma menina que amadureceu rapidamente para conseguir respirar com mais paz e viver uma vida normal. Eu nunca desisto, porque eu tenho sonhos e irei lutar com unhas e dentes para uma vida digna junto com meu irmão. Essa breve apresentação está no livro O Mundo de uma Garota, que será lançado em breve. A história da Carol é daquela que nos inspira, nos incentiva a viver. Muitas vezes pensamos em desistir, que a vida acabou, que não tem mais saída. Mas a Carol prova pra gente que a vida não é assim. Tanto é que, aos 23 anos, ela está escrevendo um livro, uma autobiografia. O que está contando nesse livro? O que você vai contar? No meu livro, eu conto a minha história de vida. Eu conto do meu nascimento até os dias atuais, até o meu dia de hoje. O que te motivou a escrever esse livro? Eu quero ajudar as pessoas, né? Eu não me sinto uma inspiração, mas eu sou assim. Muita gente fala pra mim, cara, eu vou ser uma inspiração pra mim. Então, eu quero ser. Já que todo mundo fala que eu sou, eu quero ser uma inspiração. E hoje o livro tem que fazer? Ele está em revisão. Eu espero publicar ele o mais rápido possível. Mas ele está sendo revisado agora. Como a gente percebe, a Carol tem algumas limitações. Ela precisa se locomover numa cadeira de rodas. As pernas se locomovem um pouco só? Você consegue mexer um pouquinho? Só um pouquinho? Os membros superiores também, com as mãos, conseguem algumas coisas. O que você consegue fazer com as mãos? Eu consigo me alimentar, escovar os meus dentes, eu faço a minha própria maquiagem, eu escrevo, eu consigo digitar no computador, eu ainda consigo mexer no meu celular. Hoje a Carol mora numa casa inclusiva e lá recebe todos os cuidados. Mas o irmão de 22 anos, que também tem atrofia muscular espinhal, está longe dela. Ele mora em um abrigo de idosos em Anápolis. Mas, abandonados por familiares, o sonho da Carol é ter a casa própria. Mas nem ela e nem o irmão tem condições financeiras para comprar. Por isso, resolvemos contar a história dessa jovem. Uma guerreira que completou 23 anos na semana passada. E que o maior presente seria conseguir ganhar um lugarzinho para ela voltar a viver com o irmão mais novo. Eu não tenho ele como meu irmão. Ele é como se fosse meu filho, né? É minha vida, ele é minha vida, ele é minha parte. Uma pessoa com deficiência, ela tem limitações. Mas igual a qualquer pessoa, ela é um ser humano. Então, eu tenho desejos, eu tenho sonhos e o meu sonho é ter uma vida digna. Porque independente de qualquer coisa, eu tenho muito a vontade de ter a minha casa e ter o meu irmão de volta.